Olá, pessoal! Hoje, nós vamos fazer a costura deste modelinho aqui. Modelei no último vídeo. Se vocês não viram ainda a modelagem, corre lá no outro vídeo pra ver. Montei ele aqui no manequim, pra vocês terem uma ideia de como vai ficar. E agora, a gente vai pra costura, tá bom? Ver o passo a passo da costura. Então, vamos lá! A primeira coisa que a gente vai fazer é marcar os lugares da pences. Então, as pences da frente, parte da cintura, parte do busto, marcar direitinho, né? Aí, já marquei as duas. Aí, eu vou marcar também a parte das costas. Marcar também a posição da pence das costas. Então, eu vou fechar, pôr o meu molde aqui em cima, da parte das costas. Aqui no meio, ó. Posiciono. Eu sei direitinho, então, a posição que vai ficar a minha pence. Aí, eu já marco aqui aonde vai ficar o meu ápice da pence. Aonde está o ápice aqui da minha pence. E aqui, eu vou fechar ela. Vou fazer isso agora dos dois lados. E vou pra máquina pra passar a costura, né? Fechando essas pences aqui. Já fechei todas as pences, né? E já fiz acabamento nelas. Aí, deixei essa daqui pra mostrar pra você como que eu faço. Então, normalmente, a linha aqui, olha, ela enrola. Então, a gente pega o alfinete ou uma agulha aqui, bem no pezinho, e desenrola a linha, né? Aí, dá alguns nozinhos aqui. Pra poder fazer o acabamento. Na ponta da pence de todas elas. Tá vendo? Aí, você pode cortar assim, ou você pode colocar a linha na agulha e vir fazer um arremate aqui mais pra baixo. Eu gosto também de fazer assim. Bem, agora é a hora de juntar os ombros. A gente vai juntar frente e costa. A gente vai juntar pelos ombros, tá? Então, aqui eles estão à frente. A gente para o de máquina mais uma vez. Ó. Aí, aqui, você já deve ter decidido como que você quer juntar, viu? Se você quer juntar com costura francesa, se você quer juntar com costura comum e fazer overlock. O acabamento vai ficar por sua conta aí, tá bom? Como que você quer fazer? A única coisa é que se você deixar pra fazer costura francesa, você tem que deixar a margem de costura pra costura francesa. Aqui não é só um centímetro. Você tem que deixar, no mínimo, um centímetro e meio pra costura francesa, tá bom? Então, agora eu vou juntar aqui. Frente e costas. Eu deixei um centímetro só de margem de costura. Então, eu vou fazer a costura reta e fazer o overlock. Então, eu vou juntar tudo e vou na máquina costurar a parte dos ombros. E já voltamos pra continuar. Já costurei os ombros. Não passei no overlock, porque eu vou deixar pra passar o overlock a hora que eu vou passar também na lateral. Antes de costurar a saia na frente da blusa, eu passei aqui, olha, no decote todinho, com margem de 0,5, uma costurinha em volta todinha. Isso aqui é pra prender o viés desse decote, pra ele não ficar cedendo conforme a gente mexe com ele. Aí, agora, eu vou fazer o acabamento nesse decote. E eu vou fazer com viés. Eu preparei aqui o meu viés. E aí, eu vou dobrar o meu viés assim. E vou pregar ele aqui, olha. Pra depois virar ele assim. Eu vou deixar ele com esse acabamento do viés aparecendo. Desse jeito. Então, agora, eu vou lá na máquina passar esse viés. Você também pode fazer assim, né? Fazer assim. Com viés. Costurar. E depois virar todo pro outro lado. Aí, o acabamento fica desse jeito aqui, olha. Tá? Fica assim. Eu vou deixar aparecendo aqui, olha, o viés. Então, depois de costurar, aqui eu vou passar o overlock. Né? Pra poder a costura ficar direitinho, bonitinha. Pra quando eu virar aqui, olha. Fica tudo acabadinho, bonitinho por dentro. Então, eu vou fazer isso agora lá na máquina. Já fui na máquina, eu costurei. Passei o overlock. Então, agora eu vou cortar o excesso... Do meu viés aqui. Na outra ponta também. Prontinho. Agora, eu vou na máquina e vou rebater uma costurinha aqui em cima, olha. Aí, aqui, gente, eu posso escolher com que cor eu vou rebater. Eu posso rebater com uma cor clara, posso rebater com verdinho. Posso rebater até com marronzinho. Porque vai ficar bonito aqui, dando um contraste, né? Na cor. Então, aí eu vou decidir como que eu vou fazer. Agora, eu vou rebater isso aqui. Ah, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Já fiz aqui, olha. Preparei tudinho. A minha fita. Aí, desvirei, passei direitinho. Cortei no tamanho. Eu cortei pra parte da frente. Vou explicar pra vocês depois. Passe duas partes da frente. As que vão traspassada, né? Essa daqui e essa daqui. A parte das costas, eu vou passar direto. Vou passar essa daqui direto pela parte das costas. E essa daqui, mais curta, eu vou fazer a amarração em um dos lados. Mas, na hora que eu for montar, eu mostro. Olha só, já pespontei. Direitinho. E vou mostrar aqui pra vocês o teste que eu fiz, olha. Eu fiz com o marrom e fiz com o verdinho. Aí, daria pra fazer com qualquer uma das duas. Então, dependendo do que a gente quer, né? Se a gente quer que apareça bem, aí a gente pode fazer com a cor mais contrastante. Eu escolhi a verde mesmo. Então, fiz com a verde que ela fica mais suave, né? Então, agora, eu vou alfinetar toda a saia. E vou alfinetar pelo lado direito, pra costurar pelo lado direito. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tinha até costurado pelo lado do avesso, né? Direito com direito e avesso. Mas, eu desmanchei. Por quê? Porque eu vou pôr a faixa de acabamento aqui. Eu vou costurar. E vou costurar pelo direito. E vou pôr a faixa de acabamento aqui, assim, ó, por cima. Entendeu? Então, isso vai tampar a costura. E o lado do avesso, depois, vai ficar limpinho, sem costura nenhuma. Eu vou fazer e mostro pra vocês, então. Vou fazer a costura. Alfinetar aqui direitinho, ó. Direito com direito aqui. Direito com direito, não. Avesso com avesso. Gente, aqui tá constante movimento, barulho. Tá difícil pra gravar, pra trabalhar. Mas, afinal de contas, tem que fazer, né? Então, vocês desconsiderem aí o barulho. É a obra. Tá tendo obra, reforma. E a gente tem que fazer tudo junto. Então, coloca aqui, alfineta tudo. Então, agora eu vou na máquina. Vou costurar, tá bom? Vou fazer isso com todos os lados. Parte da frente e parte das costas. Agora, nós vamos pôr essa fita na cintura. E, como eu disse, né? Costurei aqui pra fora. Pelo lado de fora. E essa fita, ela vai ser presa aqui, olha. Aqui tá a linha da costura. Eu vou prender ela bem aqui, encostadinha. Da linha da costura. Porque eu vou fazer o pês-ponto, né? Aqui e aqui. Então, a gente prende bem. Aqui nessa linha da costura. Encostadinha a linha da costura. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas as pences, elas são viradas para a lateral. Quando a gente costura, né? Tudo pra prender. Passa, ferro. Ela tem que ser costurada pra lateral. Não é pro centro da roupa. Então, a gente alfineta tudo. E aí, vai na máquina e faz um pês-ponto. Aqui e aqui. Eu fiz desse lado de cá. Deixa eu mostrar. Olha só. Desse lado aqui eu já fiz, tá vendo? Esse pês-ponto. Todinho, ó. Dos dois lados. E o lado de cá de dentro, ó. Fica assim, ó. A costura fica embutida e não aparece. Tá vendo? Aí, eu fiz isso. E já fiz o acabamento aqui, olha. Passei o viés. Virei. E fiz o acabamento. Essa parte aqui é a parte que vai ficar por dentro. A parte do traspasso que vai ficar por dentro. Então, aqui agora eu vou fazer isso nessa. E aqui tem a fita pra pôr. Naquela de lá não tinha, né? Mas nessa aqui tem. Então, aqui junto eu vou costurar essa daqui, ó. Vou colocar aqui juntinho. A minha fita menor. Essa fita aqui eu cortei com 75 centímetros. Então, eu vou fazer isso agora. Vou passar o pês-ponto aqui. E já volto. Então, agora que eu já pês-pontei, eu cortei aqui. Acertei aqui a ponta. No molde, o jeito que eu fiz, foi pra fazer com 3 centímetros aqui. Então, ia ficar certinho aqui. Na hora da montagem, agora, eu decidi deixar esse viés aparecendo. Se ele ficasse aqui assim, desse jeito, ele iria ficar certinho. Do jeito que eu tinha falado, do jeito que eu modelei. Iria ficar assim, né? Mas eu decidi colocar o viés e deixar esse viés aparecendo aqui. Que eu achei que ia ficar bonito. Bem, agora eu vou pegar a minha fita de amarração direitinho. Vou colocar aqui em cima. Vou pegar o meu viés. Eu fiz um viés, ó. Direitinho, tá vendo? Passei. Pra fazer esse acabamento aqui. No comprido da saia, né? No traspasse. Então, agora, eu vou colocar aqui, ó. Tem que colocar passando aqui pra cima. Não pode colocar justo. Então, eu vou colocar aqui. Vou alfinetar tudinho. Todas as partes aqui juntas. Tem que verificar se ficou certinho aqui, olha. Pra não dar defeito depois. Aí, alfinetando de cima até na barra da saia. Depois, vai na máquina e passa a costura. É o que eu vou fazer agora. Vou terminar de alfinetar aqui. E depois, vou na máquina passar a costura aqui. Aí, depois, você refila, depois da costura, né? Pra poder virar, né? Você pode fazer o acabamento com ele assim também. Nada impede. Ou você pode virar assim. Que é o que eu vou fazer. Deixar esse acabamento virado dessa forma. Né? Aí, se você for fazer igual a mim. Aí, você refila direitinho. Eu vou na máquina agora fazer essa costura. Olha só. Já costurei. Tá vendo? Tô com alergia, gente. Vocês nem imaginam. Olha só. Certinho aqui. Costurei. Aí, agora, eu vou virar pro lado de cá. Passar direitinho. Aqui, a hora que eu for costurar, eu vou fazer assim, olha. Cortar o excesso. E virar aqui pra dentro. Assim, ó. Aí, pego essa fita, ponho pra cá. E passo a costura aqui. De fora a fora. Então, eu vou fazer isso, né? Vou cortar logo aqui o excesso. E vou passar aqui. Pra as costuras já ficarem tudo certinho. Ó, que bonito fica. Se você deixar assim, tá bem. Um outro que eu... Um outro vestido que eu fiz traspassado, eu fiz assim. Eu deixei aparente o viés. Desse jeito. Mas, eu não fiz assim, com essa faixa aqui. Então, agora aqui é só dobrar. Pro lado de cá. Dobra assim. Vira pra cá. Vira pra cá. E é só pespontar agora. Costurando. De cima até embaixo. Assim, ó. Certo? Então, se tiver dúvida, alfineta. Então, agora eu vou alfinetar tudinho. Pode passar de novo tudinho aqui, ó. Dobrando a costura pra baixo. Você pode passar. Que assim já fica tudo batidinho a costura aqui. Certinho. É bom passar a costura aqui pela parte de cima. Se você não quiser que a costura apareça, que seja um pesponto aparente, você pode fazer esse acabamento à mão aqui por dentro. Aí, você faz com pontos invisíveis aqui por dentro. E aí, a costura aqui desse lado não aparece. O acabamento vai ficar aí a sua escolha, tá bom? Agora, é a hora de pregar a fita, costurar a fita na parte de trás. E a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez com a parte da frente aqui, no lugar da cintura, né? A gente vai alfinetar tudinho, do mesmo jeito aqui. A única coisa que tem que tomar cuidado... Se você for fazer igual a minha aqui, do jeito que eu tô fazendo, é com a direção da outra fita da frente, né? Então, a minha tá vindo pra esse lado de cá. Então, esse lado de cá tem que vir pra cá, que é pra encontrar com ela pra fazer a amarração, né? Então, é assim que eu vou fazer. Eu vou passar a costura aqui agora. Alfinetar do jeito que eu fiz os outros. Alfinetar aqui direitinho. E ir pra máquina costurar. Prender essa fita aqui. Só que eu não vou prender até o final, olha. Tá vendo? Esse lado aqui, ó. Este lado vai até o final. Este lado de cá. Que a gente vai passar a costura aqui, né? E ele vai ficar por dentro. Deixa eu... Deixa eu mostrar aqui pra você. Aqui, ó. A gente vai passar a costura aqui depois. Na lateral. E essa aqui vai ficar por dentro. Mas a outra do outro lado... Cadê? Deixa eu ver aqui. Ó. A outra do outro lado, ela vai vir aqui. E essa fita vai ficar por fora. Que é pra poder fazer a amarração do outro lado. Entendeu? Então, ela não pode ficar presa aqui junto com este. Então, agora eu vou fazer isso. Vou lá costurar ela aqui. E já volto. Olha só. Já costurei... A fita, né? Na cintura. Esse lado de cá, como eu disse, eu não costurei até o final. Deixei uma parte sem costurar. Mas, esse lado de cá, olha. Eu costurei até o final. E já fechei a lateral todinha da roupa. Já fechei. Já passei overlock. E aqui, olha. Vou mostrar pra vocês. A costura na lateral, eu não comecei aqui, ó. Na curva, não. Eu deixei os dois centímetros, né? Da barra que eu vou fazer. Que eu vou virar uma vez e outra vez na manga. E comecei daqui em diante. E o overlock também, ó. Não fui até o final. Por quê? Porque aqui, olha. Eu vou virar assim. E assim pra fazer a barra. Do outro lado, a mesma coisa. Se eu tivesse costurado até o final, o que acontece? Quando eu for fazer isso daqui, me falta tecido. Aí, a minha manga fica toda engrugida. Por ser uma manga japonesa, entendeu? Então, não dá pra fazer desse jeito. A menos que você vá colocar um viés aqui. Fazer um acabamento com viés. Eu não vou fazer porque eu já não tenho mais tecido pra fazer esse viés. Então, eu vou fazer dessa forma. Fazer a barra desse jeito. Agora, eu vou fazer desse lado de cá. Esse lado de cá, eu vou pegar. Vou pegar aqui. A outra lá, eu me guiei assim, né? Do outro lado, eu me guiei assim. Coloquei aqui. Fita com fita e costura com costura aqui, né? Essa aqui, eu não posso fazer assim. Então, eu vou deixar essa fita aqui pra dentro. Vou pegar o meu lado aqui da cintura, da parte da frente. Vou encostar aqui. Pra alfinetar. Então, eu vou colocar aqui, olha. Aonde vai a minha costura, o meu pês-ponto, ó. Tá vendo? Que é onde a outra vai depois encaixar. A outra fita depois vai encaixar. Então, eu coloco assim. Alfineto. Aqui, porque essa parte aqui tem que ficar certinha. E alfineto também, essa parte aqui, ó. Alfineto a pence. E a parte daqui da manga. Aonde vai começar a minha costura, né? Que no caso, a minha costura vai começar aqui, né? Não vai até lá em cima. Tem que começar do mesmo jeito que a outra. E aí, eu vou passar a costura e fazer o overlock também aqui. Já fechei toda a lateral. E passei o overlock. Dos dois lados, já fiz isso. Esse lado de cá, ó. Já passei a bainha na máquina. Na parte da manga. Tá vendo? Dobrei. E já passei a bainha. Aqui embaixo do braço, fica assim, olha. Quadradinho, tá vendo? Você vem, depois faz esse quadradinho aqui reto. Deixa eu te mostrar pelo lado, pelo lado direito. Olha só. Como fica. E aqui, na parte da fita de amarração, eu costurei tudo, né? Lembra que ficou uma parte sem costurar? Então, aí, eu vim com ela, tá vendo? Costurei. E depois, na parte da frente aqui, ó. Junto dessa fita aqui. Eu fui e fiz uma costura. Prendi, né? Agora, eu vou fazer... Fazer a barra deste lado. Já alfinetei, olha, tudinho. É só ir pra máquina fazer a barra. E fazer a barra também embaixo. Aí, o vestido já está terminado. Aí, a gente vê como que ficou. Passar e ver como que ficou, tá bom? Vou fazer isso agora. E já mostro o vestido pronto. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau.